Vou te mostrar as técnicas secretas do YouTube para fazer com que seus vídeos apareçam nas primeiras posições das buscas do YouTube sem precisar investir um centavo com anúncios, ou seja, de forma totalmente gratuita. E a grande vantagem do seu vídeo aparecer lá no YouTube entre as primeiras posições das buscas Oh, oh, all and I The devil's in the detail In-bert inside Oh, a holy crime But how can I hide you Without an alibi It's a romance fight Without an alibi It took my hand aside Tchau 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 Sometimes I feel that my laps run out When things don't go to plan, I kinda lose my mind I hope it's real, this life comes around Eu vou ser o maior que você nunca viu E eu vou ser o maior que você nunca viu E eu vou ser o maior que você nunca viu E eu vou ser o maior que você nunca viu E eu vou ser o maior que você nunca viu E eu vou ser o maior que você nunca viu E eu vou ser o maior que você nunca viu E eu vou ser o maior que você nunca viu Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 Tchau 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 Música 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 Don't let me drown 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 Don't let me drown